Pra fazer o seu vivo em casa, você vai precisar de um pedacinho de tecido, o meu tem aqui, ó, três dedos de largura, o comprimento que você quiser, vai precisar de um cordão, pode ser mais grosso, mais fino, dependendo da largura que você quer o seu vivo. Você pega aqui o tecido, dobradinho no meio, ó, marca ele dobrado no meio, você pega o cordão, põe aqui, pode deixar aqui, ó, um pouquinho a pontinha saindo, que não tem problema, põe ele aqui, E, ó, você vai passar a costura aqui, ó, bem rente. Pronto, fiz a minha costurinha aqui, passei até com a linha branca, pra você poder ver bem aí de casa, super fácil de fazer, tá pronto o nosso vivo, prático pra usar em qualquer projeto de costura que você quiser. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o seu sininho, tem sempre vídeo novo aqui.